Bora de Bike, luzes de Natal. Reúna os amigos e pedale com a Record TV Goiás numa edição noturna do maior passeio ciclístico do estado de Goiás. É sábado, dia 8 de dezembro, a partir das 5h30 da tarde, com saída da Praça do Sol. Para se inscrever é fácil, basta acessar o site boradebike.com.br. Os primeiros mil inscritos ganham super kits. Você não pode ficar fora dessa. Participe! Realização? Record TV Goiás. Oferecimento? Fernando Bicicletas. O seu Bike Shop em Goiânia. T2 no setor Bueno e Campinas. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Apoio. SMT e Prefeitura de Goiânia. Juntos, fazemos melhor.